Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e o Fernando acabamos de encontrar uma casa aí abandonada. Não sei se a casa tem história, mas o local aqui vai ser sinistro, né Fernando? É, vai ser sinistro o localzinho aqui. Pessoal, o Fernando tava indo me levar numa lenda aí, que foi passado pra ele. E a gente no meio do caminho acabou avistando essa casa aqui, galera. O carro até tem que ficar lá em cima, porque tem porteira. Aí a gente desceu pra dar uma olhada, né Fernando? É, isso aí. Tem uns negócios ali também. Tá bem molhado a estrada. Tá bem molhado, e o carro não ia conseguir descer aqui, galera. Pelo seguinte, ó, tá muita chuva isso aqui, ó, tá mole, cara. Tá tudo mole. Perigoso atolar, né? Perigoso atolar. A gente não sabe se a casa é assombrada, se tem alguma história, se tem alguma coisa nessa casa. Mas a gente tava passando pela pista lá em cima, viu ela abandonada, falei Fernando, vamos lá não olhar naquela casa lá, ver se ela é abandonada. E pelo que parece, parece que ela está abandonada. Vamos ver se a gente consegue entrar nela ali. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Fernando, olhando assim, parece que ela tá abandonada, ó. Parece que lá na janela tem uns galão, cara. Tem uns galão, as telhas práticas lá do canto da taça. Sim. E, ó, tem umas telhas aqui, pessoal, ó. Bastante telha. E tem um negócio aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui antes de... Galera, olha o tamanho da pata, cara. Será que posso... É cachorro ou nossa? Tá mais pau assim do cachorro, hein? Olha aí, cara. Olha o tamanho da pata. É, galera, ó. Tudo pata, cara, ó. Então, não sei se pode ser onça. Aqui nessa região que eu não conheço, cara. Galera, ó, tem tipo um... Parece um negócio de caminhão, né, cara? É, um tanque, né? Quer ver, galera? Eu não vou ir lá, não, por causa que senão eu tenho que pisar ali no sódio. Mas, ó, é... Parece um tanque de caminhão. De caminhão. Queijo de combustível, essas coisas, né? É, de combustível. Galera, a casa é essa, ó. Vamos dar uma olhada, vamos ver se ela tá aberta. A raiz? Cara, galera, olha a raiz dessa árvore aqui, velho. Eles devem ter arrancado com trator isso aí, né? Trator, tá bom. Galera, isso aqui é uma raiz, cara. Isso aqui tava embaixo da terra, pelo jeito. Isso é louco, mano. É. E, ó, pessoal, tem uma... Uma telha aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que não deve ter ninguém, não, né, cara? Ah, não pode ter não, cara. Ó, tem umas telhas aqui. Esse negócio meio que... Não sei se era dessa casa aqui, pessoal. Ou se tinha alguma outra casa por aqui que destelharam. Bom, vamos ver se a gente consegue entrar na casa lá? Vamos lá, tá? Vai na frente aí que você tá com... Karma. Vamos ver se a gente consegue entrar na casa aí, galera. Ó, like, hein? Deixa muito like. E essa é a casa. Parece que tá... Tem galão. Ó, galera. Cheio de galão ali, ó. Talvez eles... Estão jogando galão de veneno aí, né? Ó, pessoal, só pra... Pera aí, Fernando, ó. Os galão que eu tô falando. Nossa, cheio de forte. Cheio de veneno, velho. Cheio de veneno. Ó, galera, ó. Janelinha do banheiro. Será que tem imóveis nessa casa aí, mano? Será que é? Então. Melhor, tem um maquinário ali. Bem abandonado, hein? Pra lá é soja. Eu não vou pisar no soja. Vamos ver se... Se vai entrar ali dentro. Simbora! Vai na frente aí, Fernando. Se tem onça aí, você tá com facão. Hã? Deixa eu ver. Pera aí. Eu tô com uma lanterna aqui. Já vim prevenido. Ó, aqui tá clarinho. Pera aí, Fernando. Deixa eu ver só esse lado aqui, cara. Galera, ó. O telhado aqui tá todo destruído. Então, realmente, a casa é abandonada. É abandonada. Bom. Deixa eu só ter certeza por aqui, ó. É, galera. É abandonado. Ó, fez barulho aqui. Fez barulho aqui. Fez barulho aqui dentro, ó. Cara, olha aqui, Fernando. Ah, pode ter sido aqui que fez barulho, ó. eu não sei olha é fogão Zinho a lenha e as madeirinhas top velho a porta aí para essa meio do boiado olha essas madeiras parece ter bichos não é parece que tem coisa que desce agora parece mesmo cara tem coisa que desculpa tem coisa mesmo que desculpa tem coisa mesmo que dá sei lá tá meio estranho né tá parece que tem coisa ali dentro da boca do é bom vamos ver se a gente tá na casa lá uma pela frente lá por que que se a casa tá abandonada essa é uma casa boa na casa tá detonado faz tempo parece que tá abandonada né mas qual o motivo dela ser abandonada será que ela tem alguma história aqui cara nós tem que sabe fazer o que na hora que a gente ver ainda perguntar a ver se acha algumas casas aí para frente perguntar se alguém sabe alguma coisa sobre aqui né abre aí tá aberto licença licença nossa cara tô guardando coisa aqui muito muito pneu aqui tá entupida essa é a casa do galão é conhecido como a casa do galão é caraca velho e o escorto mais tá entupetado velho o barulho assistiu eu tenta mostrar galera ó esse é o banheiro tem uns galão aqui provavelmente esses galão está todos vazio e aqui também não vou entrar ali dentro porque eu tenho medo de ter algum bicho aí e aqui também será que dá para ir lá fernão tenta passar aí e essa porta aí é que é que será que é essa porta não sei velho e a cara tem uma cobrona lá dentro da cobra cara tá brincando bicho deixei até o facão lá tá falando sério uma cobra rapaz desse tamanho assim ó oi meu coração falece não cara tô falando com você e a parte do céu cara você tá falando sério rapaz deixa eu me acalmar um pouquinho cara meu coração disparou cara que susto velho tá falando sério tô falando sério cobra oi meu coração disparou velho é grande 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 e agora rapaz do céu sei não Thiago parece assim pelo que eu vi aqui eu acho que deve ser uma cascavel que tá lá sério velho grande hein olívia que é amarelo velho nossa galera oi meu coração disparou velho você é louco também não gosta de cobra não oi chega a arrepiar cara do céu cheguei velho levei um susto depois eu pego lá de facão tem que dar um jeito de pegar agora você tá falando sério eu velho eu não vou tem cobra eu não vou velho agora eu não vou você tem coragem lá pegar agora deixar meu coração o caramba galera do céu eu não tenho coragem velho sério eu não vou lá não vou lá mano eu não vou velho cara eu não vou mano por causa da sorte mano tenta pegar e vambora ou deixa ele aí e você tem coragem lá buscar depois eu pego aí deixa eu dar uma acalmada aí tem que ficar só de ver se ela não sai de lá então galera tô todo arrepiado velho e diz um ditado mano ontem uma tem duas tá eu não entro mais dentro da casa não se você tiver coragem lá mano eu não vou entrar não vou entrar não deixa eu só ver se você pegou a facó cuidado velho pelo amor deus cara e agora se tem outra pra cá cuidado hein velho mano que medo velho será que ela não passa daqui não tá aí ela tá aí cuidado velho mas ela tá parada o outro tá fazendo barulho aqui Fernando sai daí cara sai daí sai daí sai daí a porra velho fecha essa porta aqui cara tô fora fez barulho aí também galera é grande galera vou encerrar esse vídeo por aqui vou embora se a gente encontrar alguma casa aí para aqui pela região aqui que seja vizinho aqui a gente vai perguntar parar perguntar saber se tem alguma história aqui no local se tem alguma acontecer alguma coisa porque que ela é abandonada se eu descobrir alguma coisa eu trago aí para vocês a mais eu não sei se agora eu vou vou teria coragem de voltar à noite aqui cara é grande a cobra mas é por causa da sorte tiago grande grande cara cara do céu olha chico fica tudo arrepiado galera deixa muito like se inscreve no canal obrigado por não ser que assistiu até aqui tamo junto é nóis falou fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora